Que da hora, cara! Você tá bonitão demais aí, mano! Olha como é que tá! Estiloso! Alô! Toca aí! Toca aí, entra ou entra? Fala pra ele, moleque! Galera, é isso aí, ó! Vamos dar uma volta aqui e conhecer o evento completo! Vocês viram no vídeo anterior aí o rolê de motoca! Então, vamos colocar agora aí tudo que tá rolando aqui, ó! Os carros baixos, o som, a trombada... Mano, é isso aí! Valeu! Curte o rolê de motoca lá, mano! Ó, quando eu tava vindo eu trombei um carro, mano, parado, que eu pirei! Eu achei o carro aqui, vou mostrar pra vocês, mano! Olha isso, velho! Santanão, mil graus! Olha o brinquedo, mano! Tá de sacanagem, né? Cê é louco, mano! Ficou muito louco essas rodas aí, mano! Olha aí! Ah! Já é! Vamos pro rolê! Galera, nós estamos andando, ó! Aqui é barulheira! Carro baixo! Olha o Fouqueto, que viagem! Estiloso! Aí! Rondão, antigo! Que mil graus! Motor da bagaça! Olha o outro Rondão mil graus aqui, galera, ó! Aí que estileiro! Style, né? Arrasta a barca aí, ó! Aí, humildade! Gozeira! Arão estrela, cinco pontos! Nós, cachorro! De boa! Galera, olha o brinquedo que nós achamos aqui, ó! Olha que bagulho louco, mano! Se liga na polegada da roda, do barato! 22, mano! Olha essa cor! Aí, mano! Isso é um quadriciclo, mano! Esse par é do cara lá do Vini Rodas, lá! O bagulho tá milhão! Dá pra nós tirar um rolê, né? Olha que nós achamos aqui também, galera, ó! Vai do Land Rover! O bagulho não acaba, velho! Sei lá como é que é o nome dessa porra aqui, mano! Deve ser pra levar a puta! Fazer um rolê aqui dentro! Olha aí a B&M! Bonita essa cor, hein! Fazer uma foca de essa cor aí? E aí, cachorra! E aí, bagulho! Beleza! Aí, eu vou ver! Dá a molecada aí no som! Com a mãozão! Com a mãozão! Isso aqui é vizinho da quebrada, mano! Firmezo, cara! Chorão! Vai lá, caramba! Vai, cara! Vai, cara! A montaneira, style! Olha o bagulho por dentro! Tá louco, cachorra! Vê que dói! A humildade aqui do gozeiro! Assim que negócio! Tão cansado, calor! Tão cansado, calor! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.